Música Apresados alunos, nós vamos começar as nossas atividades. A nossa aula vai tratar do planejamento governamental, iniciando sobre os conceitos de planejamento propriamente dito. Então nós podemos entender que o planejamento é a primeira função e a mais, considerada a mais importante dentro da administração. Porque dentro de todas as funções básicas da administração, ela se coloca em primeiro lugar, sendo as outras planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, desse modo, no segundo slide, nós apresentamos o conceito do planejamento propriamente dito. Onde Paludo coloca que é um processo racional para tomada de decisão, com vistas a selecionar e executar um conjunto de ações necessárias, que possibilitarão, a partir de uma situação atual existente, alcançar uma situação futura desejada. Então, o planejamento sempre nos leva de uma situação atual para uma situação que seja planejada futura. E Oliveira define que o planejamento, como sendo, são várias funções, né? Identificação, análise, estruturação, coordenação de missão, propósito, objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas, programas, projetos, atividades, a fim de colocar de modo mais eficiente, eficaz e efetivo o proposto no planejamento. Então, Oliveira continua dizendo que ele considera o planejamento uma tarefa extremamente complexa, né? Devido a essa quantidade de funções. E exige um processo contínuo de pensamento sobre o futuro desejado. E avaliações e direcionamento do curso de ação serão sempre seguidos, né? Conforme o planejamento. Claro que há uma certa flexibilidade, novas alternativas, novas influências que podem alterar o curso, mas sempre determinado a seguir o que está planejado. E isso implica no processo permanente, decisório, num ambiente extremamente imutável que nós vivemos, né? No próximo slide, nós apresentamos um pouquinho sobre a história do planejamento governamental. Como que ele se desenvolveu no Brasil. Então, no primeiro momento, lá, iniciou-se a preocupação do planejamento governamental a partir da década de 50. E tinha sempre esse foco, né? Nos planos de desenvolvimento para crescimento econômico do país. Então, sempre voltado para a infraestrutura necessária para crescimento econômico. Então, criação de estradas, de indústrias, de empresas, sempre voltado para esse crescimento. A partir de 1960, é que o planejamento começou-se a pensar de uma forma diferente, que ele tinha uma preocupação social também, né? Então, no primeiro momento, o planejamento, ele era centralizado, normativo, de cunho econômico, fechado à participação popular, e estava distante desses problemas sociais. A partir da década de 60, 70, e principalmente a partir da Constituição de 1988, é que houve uma mudança de preocupação e de foco dentro do planejamento, além do crescimento e desenvolvimento, também as preocupações no desenvolvimento social. Então, no artigo 165 da Constituição Federal, ele definiu que as leis do poder executivo estabelecerão o plano plurianual, que é o principal instrumento de planejamento dos entes federativos, seja de município, de estado, de governo federal, todos eles precisam ter o plano plurianual, ele é feito a cada quatro anos, sempre no primeiro ano de governo, que vale para o segundo ano, e até o próximo mandato, que será do novo candidato ou do mesmo, mas ainda no modelo do plano plurianual anterior. E aí, sempre em consecução de dois mandatos. E as diretrizes orçamentárias, que são diretrizes, são orientações para o preenchimento e para a execução da LOA, que é o orçamento propriamente dito anual, onde eu vou levar em conta aquilo que está estabelecido no plano plurianual e mais nas diretrizes orçamentárias da LDO, eu executo e finalizo o orçamento propriamente dito. Então, essas peças orçamentárias, elas são norteadoras do planejamento estratégico necessário para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do país e, principalmente, visando atender as demandas da sociedade. Então, elas são muito importantes nesse sentido. Agora, nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, o plano plurianual, ele é considerado o principal instrumento legal de planejamento utilizado pelos órgãos federativos, caracteriza-se como uma peça estratégica, contendo no contexto orçamentário, por estabelecer objetivos, metas, ações específicas do ENTE para as despesas de capital, além das despesas continuadas e programadas durante todo o mandato. É uma lei quadrianal, como eu já comentei, de plano de longo prazo, sendo que abrange o segundo mandato de um determinado ano e termina com o primeiro mandato seguinte. Já a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma peça fundamental, pois integra a estrutura e organização orçamentária, toda a estrutura, metas e prioridades dos entes federativos, despesas de capital, fixa limites para os orçamentos do legislativo, legislativo, judiciário e todos os gastos com pessoal e despesas correntes, limites e normas de utilização de reserva de contingência, política de aplicação e vedações constitucional. Então, ele é um guia para todo o desenvolvimento do orçamento em si. Já a Lei Orçamentária, ela é o orçamento propriamente dito. É uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece a receita e autoriza despesas. Importantíssimo é que ela previna todas as arrecadações possíveis para suprir as despesas. Sendo aprovada pelo legislativo, ela é o orçamento anual propriamente dito. Prevê os orçamentos fiscais, da Seguridade Social, de investimentos, além de todos os gastos do governo e, principalmente, estimativas de receita para o próximo ano. É uma lei anual, como a Lei de Diretrizes também é anual, e já o plano plurianual é a cada quatro anos. É dividida por temas, sempre saúde, educação, transporte. Muito importante é a previsão da arrecadação, seja de impostos, de tributos, taxas e contribuições, para que os gastos programados sejam executados. Não dá para ver uma diferença, um déficit de recursos, se eu não tenho como pagar isso. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde é que ela fica aí? Ela, na verdade, visa a regulamentação dessa gestão fiscal dos entes federativos, para que esses ajam, primeiro, com responsabilidade, por isso que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, perante os gastos públicos. Responsabilidade perante os gastos públicos, que devem contar com uma ação planejada e pautada na transparência, sempre com esse princípio. A Lei de Responsabilidade fiscaliza a aplicação dos recursos da administração pública, coibindo esses excessos e danos ou prejuízos ao patrimônio público. Um dos principais atributos consiste na imposição de limites de gastos, além disso, estabelece normas de finanças públicas que previnam riscos e desvios capazes de abalar o equilíbrio das contas públicas. Então, é importante que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz esse ditame e a transparência de todas as peças orçamentárias. Em seguida, nós temos uma pirâmide onde traz a hierarquia, primeiro, do planejamento governamental e das peças orçamentárias, seja o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei de Orçamentária Anual. Então, o PPA é no plano estratégico, a LDO é no plano tático e a LOA é no plano operacional, seguindo a ordem do planejamento estratégico em si. Então, o PPA vai trazer todos esses indicadores, todos os programas, tudo aquilo que é importante para os quatro anos de governo. Já a LDO, ela explica, explicita as ações que devem ser feitas para cada ano. Então, por isso que ela é uma atualização mesmo do PPA a cada ano. A LOA prevê os recursos para a execução das ações necessárias para alcance das metas. Então, ela é muito mais prática, muito mais objetiva e muito mais operacional. Então, aqui a gente percebe, na próxima figura, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária, buscando no que foi estabelecido no Plano Plurianual. Então, as três peças se comunicam e a Lei de Diretrizes Orçamentárias faz a ligação entre o Plano Plurianual e a Lei de Orçamento propriamente dita. Então, basicamente, eu proponho, defino as estratégias, diretrizes, metas que eu pretendo cumprir no período de quatro anos. A Lei de Diretrizes me dá os caminhos e a orientação de como eu vou cumprir essas propostas. E, na Lei de Orçamentária, propriamente dita, eu estimo as receitas e despesas para cada plano, para cada programa, de acordo com o proposto no PPA e com orientação da LDO. Então, dessa forma, nós finalizamos essa nossa primeira aula. As considerações finais, nós podemos entender que, basicamente, todas as bibliografias com relação às características e conceito do planejamento consideram que a base de toda a gestão e funções da administração está no planejamento, que é a primeira e a mais importante dessa etapa, porque, se for uma aula formulada, pode prejudicar todas as outras. E nós tratamos nessa aula sobre os principais conceitos, sobre o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamentos Anual. e percebemos a ligação entre elas e a importância de se ter esse instrumento claro, transparente, para a formulação de políticas públicas e atendendo às demandas sociais. Muito obrigada e até a próxima aula. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 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 A Lei de Diretrizes Orçamentárias